O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar meu mel Doido pra provar meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar meu mel Mel, mel, mel Mel, mel Mel, mel Porque eu sempre quis te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar meu mel Você tá doida, louca pra provar meu mel Doido, louco pra provar meu mel Doida, louca pra provar meu mel Doida, louco pra poder provar meu mel E aí